Olá, sou Lucinei, professor e plantonista de geografia, e hoje nós vamos trabalhar uma questão sobre as empresas transnacionais e suas dinâmicas de atuação. Vamos ao enunciado. Sobre as empresas transnacionais, é correto afirmar que estão concentradas nos principais ramos da indústria moderna, constituindo oligopólios de dimensões internacionais. b. São pouco diversificadas, constituindo conglomerados. c. Possuem grande capacidade financeira, tanto pelo volume de sua produção mundial quanto pela associação com bancos nacionais. d. São tecnologicamente avançadas e buscam mão de obra barata nos países desenvolvidos. e. Buscam nos países em que atuam a mão de obra menos qualificada e utilizam técnicas mais avançadas de planejamento e controle. Vamos à resolução. Ao apontarmos, então, a dinâmica de atuação das empresas transnacionais, apontamos que elas não são pouco diversificadas. Elas atuam de maneira diversificada. A alternativa B está incorreta, constituindo conglomerados. Então, elas apresentam uma diversificação. Sobre conglomerados, são empresas que atuam em diversos níveis do mercado, ou seja, atuam em diversos setores. Isso coloca a primeira parte da afirmação como incorreta. Se são conglomerados, têm a sua atividade diversificada. A alternativa C aponta que possuem grande capacidade financeira, isso está correto. Tanto pelo volume de sua produção mundial, correto também, quanto pela associação com bancos nacionais. A parte da questão incorreta está nesse ponto. A associação acontece com bancos internacionais, capitais operados na bolsa de valores. alternativa D. São tecnologicamente avançadas e buscam mão de obra barata nos países desenvolvidos. Buscam sim mão de obra barata, mas nos países emergentes, nos países em desenvolvimento. Portanto, a parte incorreta está quando aponta. Buscam mão de obra barata nos países desenvolvidos. Nos países desenvolvidos estão quase sempre as bases, os escritórios centrais dessas empresas transnacionais. Alternativa E. Buscam nos países em que operam a mão de obra menos qualificada e utilizam técnicas avançadas de planejamento e controle. Buscam mão de obra barata onde operam as suas filiais, como aponta a alternativa D. Temos então a alternativa correta, a alternativa A. Estão concentradas nos principais ramos da indústria moderna, constituindo oligopólios de dimensões internacionais. Para relembrarmos, oligopólios são sistemas em que poucas empresas atuam e detêm o controle da maior parcela do setor do mercado. Quase sempre esses oligopólios são controlados, tem sua gestão realizada pelas Holdings, empresas ou organizações que controlam outras empresas mediante sua aquisição. Ou seja, as Holdings realizam a gestão, o controle financeiro desses conglomerados, desses oligopólios. A alternativa correta é a alternativa A. Bons estudos e até mais!